Bom, ta filmando Caralho, é um espadão, é uma espada Não é uma espada não Puxa aqui, aqui é assim, aqui é assim, Gaspar Olá amigos do Pesca Brasil Pera aí Alon, você vai ter que levantar para a gente colocar esse peixe aí É que enfim, Gaspar Agora vai, dá aquele bagulhinho Agora dá um tchau aí